O Danilo Gabriel, um abraço pra você Danilo, ele quer saber o seguinte, você prefere Carlos Miguel ou Cássio atualmente? Eu acho inegável que o momento do Carlos Miguel é melhor que o do Cássio, se chegou a hora de o Carlos Miguel virar titular absoluto, eu juro que eu não sei se chegou a essa hora, mas que agora entrou e deu pra perceber que ele tá tecnicamente melhor preparado e psicologicamente também, que a gente vê que o Cássio tá cansado, estafado física e emocionalmente, eu acho que o momento é dele e o jogo de ontem provou que o momento é do Carlos Miguel, a gente tem outras coisas a se considerar na hora de decidir quem que é o titular absoluto, você vai deixar o Cássio esperando mesmo, falar ó, o cara tá bem demais, você dá uma segurada, mas o jogo de ontem mostrou, isso quer dizer que o Carlos Miguel é melhor do que o Cássio? A gente só vai saber com a sequência de jogos, só que ele tava jogando jogo pontual, né Carlos Miguel? Ele ia bem e tal, ontem ele foi muito bem, aliás, se não fosse ele, o Corinthians tinha tomado 3 ou 4 de um time de Série D. Concordo. A defesa do Corinthians é assim, o Corinthians é apavorado todo jogo, o Corinthians não consegue, tirando o Fluminense que não passou do meio de campo, porque também não tá nem aí pra nada, todos os outros jogos o Corinthians passa sufoco, chega muita bola pro Cássio, estourou tudo na mão dele, mas a gente tem que cobrar, o Tônio Oliveira, falar assim ó, qual que é a consistência defensiva desse time, qual que é o padrão desse time, porque assim, fica o Félix com o Raul Gustavo, Deus nos acuda, Félix Cacá, Félix Gustavo Henrique, e aí você vê o Hugo ou o Bidu também, é um pior que o outro, aí na direita o Fagner também já não tá, aí encontra o Mateuzinho também, o Mateuzinho também não defende nada, ou seja, o sistema defensivo do Corinthians é muito crítico, o único que se salva ali, que todo jogo consegue salvar é o Ranieri, que é o primeiro volante que fica na frente da área ali, e salva muita coisa na cobertura. O que foi poupado ontem né? É, porque corre pra muita gente ali. O Ranieri é que saiu né? Mas assim, eu acho que o Cássio, você falou agora, quando que o Cássio vai poder voltar o gol do Corinthians né? Que tem muita gente perguntando do Cássio e do Carlos Miguel, o Rigo Roque, Carlos Miguel e o Novo Dida, eu acho que... E uma informação que eu tinha dado no começo aí, do ano, o que pega é o seguinte, o Cássio ele tem contrato até o final desse ano de 2024, e a grande meta do Cássio, todo mundo sabe, é bater o recorde do Vladimir de 806 partidas e se tornar o jogador que mais vestiu a camisa do Coringão. No final do ano ele teria batido? Não, ele precisa de mais, pelo menos mais meia temporada. Jogando, mas ele já não tá jogando. Então, eu tenho minhas dúvidas se ele vai bater o recorde do Vlad. É, eu acho que assim, o Cássio, por exemplo, a gente, ele não é o jogador qualquer dentro do Corinthians, e goleiro tem essa coisa também. Se definir que o Carlos Miguel é o titular agora, e só vai sair se ele tiver mal, o Cássio não vai aceitar ficar no banco de reserva do Corinthians. O Cássio tem mercado pra ir pra jogar de titular e de virar ídolo de outra torcida. Por exemplo, a do Grêmio, que ele já jogou, e que não acha um goleiro faz muito tempo, pegou o Rafael Cabral agora, que também não pega nada. Então, de repente, se chega, por exemplo, avisam o Cássio assim, Cássio, ó, é o seguinte, a disputa aqui vai ser técnica, a gente não vai botar na bandeja o tamanho da sua idolatria. Quem tiver melhor no treino, quem tiver melhor tecnicamente, fisicamente, vai jogar. Aí o Cássio vai falar assim, porra, eu não vou ficar aqui no banco, então eu tenho mais dois, três anos de carreira, assim, claro que o goleiro pode ficar... Será que tem dois, três anos de carreira? Ué, geralmente o goleiro vai até uns quarenta, o Fábio tá jogando com quarenta e dois. Mas o Cássio é mais pesadão, não sei, tenho minhas dúvidas. É questão de motivação, né? É. Se ele tiver, se ele chegar, se ele mudar, por isso que quando eu vi o desabafo do Cássio, eu até botei no Twitter e falei, cara, se o Cássio achar que chegou a hora de ir pra outro time também, que ele ficou doze anos aqui, porque às vezes respirar novos ares é bom, e a gente vê como exemplo o próprio Gil. O Gil foi pro Santos, ele renovou o tesão dele de jogar bola. E ele mesmo falou isso. O Juliano é a mesma coisa. Então, assim, de repente se o Cássio achar que, porra, eu não vou ficar aqui no Corinthians depois de doze anos ídolo titular, não vou ficar aqui no banco. Que não é uma coisa de ego, é uma coisa de falar assim, porra, eu tenho mais pouco tempo de carreira, eu quero jogar. Eu não quero ficar no banco, treinar e ficar no banco. E eu acho perfeitamente compreensível. E se ele escolher, optar por isso, se alguém chegar e falar, Cássio, valeu, obrigado, doze anos no gol, mas agora o Carlos Miguel tá atropelando, vai ser ele? Que eu também não acho nenhum problema, porque uma hora essa transição vai acontecer? Tudo bem se ele chegar e falar, porra, vou encerrar minha carreira no Grêmio. Também tudo bem, cara. Sabe, cada um tem que buscar a sua felicidade. Se você não tá feliz, vai buscar a felicidade. A gente tem que desapegar um pouquinho dessas paradas. E o Brian aqui, Cascão, um abraço pra você, Brian. Rapaziada, deixa o like, hein, sem tudo no like. Tão me xingando aí que eu falei isso do Cássio ou eu tô falando que concorda? Não, a maioria concorda. O Cássio, no Rigo Roca...